Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar a ordem a limite na Binance. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like no vídeo, isso ajuda bastante, de verdade, aperte esse like aí. Então eu estou trabalhando aqui na parte de Trade, Spot e eu coloquei aqui o par BTC, BRL, tá? Você clicando aqui, você cai no mesmo espaço que eu estou. Lembrando que se você não tem conta na Binance ainda, usa meu link para se cadastrar e você tem como vantagem ter 15% de desconto em todas as taxas de Trade, tá? Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então como que funciona aqui a ordem a limite? A ordem mais básica que temos é a ordem, é a Market Order, né? A ordem a mercado. A ordem a mercado, eu coloco, por exemplo, que eu quero comprar 10 reais de Bitcoin. Ele vai lá, se eu apertar aqui, ele já vai dar duas mensagens aqui no topo superior direito. Ordem criada e ordem executada. Ó, cliquei aqui, ó. A ordem foi criada e a ordem foi preenchida. Se eu colocar aqui para vender uma determinada quantidade, vender Bitcoin, ele também vai dar essa mesma mensagem. Bom, enfim, ele vai dar aqui que a ordem foi preenchida, que a ordem foi criada e a ordem foi preenchida. Já aqui no limite, só que assim, ele vai no preço que tiver, né? Já aqui em limite você tem mais parâmetros para trabalhar. Aqui na ordem a mercado, o problema é que você não escolhe qual preço você quer pagar no Bitcoin, né? Você não tem como se posicionar no mercado para quando o preço cair você comprar. Já na ordem a limite, isso é possível. Então, eu posso vir aqui na ordem limite, eu dou uma olhada quanto que está o preço do Bitcoin nesse exato momento. Eu olho aqui, esse vermelhinho, ó, BTCBRL, tá? Então, eu quero comprar quando o Bitcoin chegar a 141.141.000, ok? Agora, aqui eu posso ou estabelecer a quantidade de Bitcoin que eu quero comprar, por exemplo, 0,0001, que dá 14 reais, ou eu posso também selecionar aqui uma quantidade em reais. Ou eu posso utilizar essa régua para definir a quantidade de reais que eu tenho na conta e fazer uma ordem baseada nessa quantidade. Mas eu, nesse caso aqui, vou manter 0,001. Então, eu clico aqui em comprar. Só que o que acontece? A ordem foi criada, a ordem já está aparecendo aqui abaixo, tá? E atrás da minha imagem, a única coisa que tem tampado é uma lixeirinha, que é para apagar essa ordem aqui. Então, aqui tem a data e a hora, o par, nesse caso, BTCBRL, o tipo de ordem, né? Porque a gente tem ordem limite, ordem mercado, ordem stop limit, trailing stop e OCO. Nesse caso, foi uma ordem a limite. Aqui, o preço que eu selecionei. Aqui, inclusive, a gente pode, inclusive, alterar o preço dessa ordem, também alterar a quantia, clicando nesse lapisinho aqui, olha só que interessante, tá? Ah, e é claro, gostaria só de lembrar, né, aqui no meio dessa aula, que eu também tenho meu treinamento voltado a Bitcoin, criptomoedas, como fazer dinheiro, tá? Tanto com renda passiva, quanto com trade, que a gente aprende tudo isso aqui que eu estou ensinando, só que de uma maneira, já dentro de um método, para você já sair estudando e operando a respeito do mercado. O meu intuito é te habilitar a fazer dinheiro com o mercado de cripto. Então, se você quiser conhecer, está o link também aí na descrição. Então, aqui a gente pode editar a quantia de Bitcoin que a gente vai comprar, e aqui o preço, novamente, tá? Aqui, nós temos a porcentagem que foi executada, né, porque, às vezes, tem ordens que você coloca, vai, eu vou colocar uma ordem de compra aqui de mil reais, só que o preço, ele praticamente triscou em um determinado valor e voltou, né, só tiveram algumas pessoas que, em um determinado momento, colocaram a venda, o Bitcoin, no valor que você estipulou. Ou então, o preço caiu com muita força, subiu com muita força, enfim. Existem vários motivos pelos quais a ordem, ela pode ser executada só uma parte dela, 10%, 20%, 50%, 90%. Então, isso daqui pode acontecer, tá? Inclusive, é bem comum de acontecer. A gente tem aqui o total que estamos fazendo de compra do Bitcoin, tá? Eu vou clicar na lixeirinha que está aqui atrás da minha imagem, e a ordem de venda também é a mesma coisa. Eu seleciono uma determinada quantidade de Bitcoin que eu queira, né, eu não tenho uma quantidade relevante nesse momento aqui para poder fazer a venda, mas, enfim, eu seleciono aqui e clico em vender, de mesmo modo, ele vai criar uma ordem igual a essa, só que em vez de nós vermos aqui que ela está para comprar, né, lado compra, vai aparecer lado venda, tá? Vai ser a única diferença. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, ou me chama lá no Insta também, tá? Eu acho que, na verdade, é até mais fácil de você obter uma resposta me chamando por lá, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais!